Segunda-feira, 26 de agosto, em Alma Gêmea. Alexandra avisa a Olivia que ainda há muitas coisas ruins que ela terá que enfrentar. Ivan admite para Cristina que está triste com o fato de ela se casar. Serena, para se convencer de que realmente perdeu Rafael, decide observar o casamento de longe. Gumercindo e Mirella concordam em fingir que estão namorando. Mirella conta a Felipe que está namorando Gumercindo, o que o deixa arrasado. Romeu encontra generosa na pensão de Divina. Cristina chega à festa usando um vestido roxo, surpreendendo a todos. O juiz pergunta a Rafael se ele aceita se casar com Cristina. Rafael avista Serena à distância. Rafael não responde imediatamente ao juiz e apenas fixa seu olhar em Serena. Cristina percebe e começa a ficar nervosa. Finalmente, Rafael diz o sim. A cerimônia termina. Alexandra pega o buquê de Cristina, mas Cristina exige que Alexandra devolva. Alegando que já está casada. Alexandra responde que o casamento de Cristina está amaldiçoado e destrói o buquê. Eduardo, Julian e Sabina levam Alexandra embora. Cristina finge não se importar. Romeu revela para todos na pensão que Generosa era uma dançarina e que fugiu com seu dinheiro. Generosa, por sua vez, afirma que Romeu é um fazendeiro rico. Romeu, porém, declara que perdeu toda sua fortuna. Divina e Ofélia informam Generosa que ela não pode mais ficar na pensão. Deixando-a furiosa. Na noite de núpcias, Cristina tenta seduzir Rafael. Mas ele diz que nunca viverão como marido e mulher e que vai passar a dormir no quarto de Felipe. Cristina entra em desespero. Os resumos da novela Alma Gêmea são disponibilizados pela Globo, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela. Para mais vídeos, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite para compartilhar o vídeo e clicar no gostei. Assim você fica por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita.